Fala mais agora não, quer falar? Eu não tô babado, hein? Vamos seguir aqui, Marcos! Vamos seguir, Marcos! Pois eu conheço! Especial pra você, minha filha! Eu sou a organizadora aqui da Sorris. Tem que ficar belíssima! Eu fui contrastada só pra assim. Vamos tentar, Marcos! Vamos tentar, Marcos! Avião sem asa, Fogueira sem brasa, sou eu Assim sem você. Futebol sem bola, Pepeu sem frajola, Sou eu assim sem você. Qualquer que tem que ser assim, Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, Nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, Com xixas sem fardinho, Sou eu assim sem você. Fico sem palhaço, Fico sem palhaço, Namoro sem amasso, Sou eu assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, Tô louco pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, Retomar o pedaço, Que farda no meu coração. Eu não existo longe de você. Minha solidão é o meu pior castigo.